Olá, bem-vindos ao canal Love Your Lifestyle para as novas amiguinhas que estão chegando, eu sou a Fátima e hoje eu vim fazer só uma pequena introdução que é para poder o vídeo sair. Eu não sei vocês se recordem que no último vídeo da decoração de Natália tinha mencionado que eu gosto de sempre um cantinho com as curtes tradicionais cá em casa e nesse caso é aqui na CAF, como vocês estão vendo, é de uma talherera e eu pensei que este ano ia ser impossível porque o meu filho tinha um aquário de corales ali e ele estava sempre à procura de um suporte para o aquário e não conseguia arranjar porque o aquário era um pouco pesado, mas finalmente o fim de semana, vocês me desculpem, porque essa área aqui é a área deles, mas não fugindo ao tema, finalmente esse fim de semana o meu filho conseguia arranjar já o suporte e me deu para o outro acabo então o aquário. Eu estive fora o fim de semana quando crescer fiquei muito contente que eu tinha a lareira disponível e ia fazer a minha decoração. Eu vou por um vídeo pequenino como eu decoro essa parte, porque essa área aqui é o quarto da televisão, de uma embrieta de uma embrieta de um dos animais que está, como vê os brinquedos dos dois estão ali, os gatos têm o seu suporte ali perto da janela, portanto essa área de... chamam-se a caveman, a área do homem. E por isso a Nilca vos mostrei essa parte, porque o meu marido está sempre para a televisão, aqui o meu cantinho de costura, e de onde eu também tenho o meu computador, e a gente quer fazer umas obras aqui, temos um projeto para essa área, mas aqui também os projetos é devagar, faz-se lá fora no verão, faz-se dentro de casa. Mas não vim ainda ao tema é esse, e também vou mostrar-vos que ontem eu fui com o dom, passei com o meu marido de carro, a gente gosta muito desse nessa época, e ver o centro da cidade que eles infectam, e as ruas que... as pessoas infectam as suas casas. Eu peço desculpas, porque tem algumas... eu estava com o milho ao colo, o milho estava sempre capaz de me chamar, para chamar a atenção, e algumas filmagens não ficaram boas. Mas é só para vocês terem uma ideia, porque há ruas que as casas todas seguidas decoradas, que eu dei uma decora diferente. E eu vou... eu ia por também, no fim desse vídeo, uma tarte de amêndoa que fiz na Thermomix, na Bindi. Mas houve um bocadinho de... do vídeo que desapareceu, não sei por que razão. E eu estava ficando sem espaço no meu... no meu telefone, que é onde eu gravo, e eu tive que fazer um vídeo à parte. Portanto, já está no YouTube e eu vejo... Hoje, vai sair dois vídeos. Vai sair, portanto, esse vídeo que vai se apreender, e o outro vídeo da tarte, mas eu deixo na descrição do vídeo. O resto do processo estava ali um pouco, que é quando eu adiciono a amêndoa e os ovos na Thermomix, na Bindi, que eu perdi. Mas eu fiz por escrito, e espero que vocês entendem. Portanto, aquele vídeo era para ser incluído, mas eu tive que retirar o vídeo e fazer outro vídeo e pôr no YouTube, que está lá. Então, eles vão sair a seguir, mas eu vou colocar esse e talvez umas horas depois eu coloco o outro, e assim vocês sabem do que é que isto é falando. Portanto, desde já, eu não me canso de agradecer pelo apoio de vocês, vocês são incríveis. E espero que todas vós tenham um Natal muito feliz com as vossas famílias, na companhia de famílias, amigos, filhos, pais. E espero muito, muito que o vosso Natal seja muito, muito feliz. Um beijinho para todos vocês, não me canso de agradecer. Porque sem o apoio de vocês, os comentários de vocês, que são sempre tão carinhosos, dá-nos mais incentivo de continuar. Eu não me canso de agradecer. Eu aqui a fazer os vídeos, vocês aí a comentar e se gostam, se não gostam, não é claro. Eu não sei se vou voltar mais aqui antes do Natal. Eu queria ver se fazia a minha decoração da mesa do Natal. Eu quero ver se faço o vídeo, como é que eu vou decorar a minha mesa para o dia do Natal. Porque na noite do Natal eu não vou fazer jantar. E então eu quero fazer o vídeo com a decoração, como é que eu vou decorar a minha mesa do Natal. Talvez seja o próximo vídeo, mas eu não vos garanto nada. Um beijinho para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.